Música Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega De tanta informação E não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir em se preocupar E não faz sentido E não faz sentido Discorde comigo Não é nada mais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Como sempre estou Mais do seu lado Do que você Do que você Siga em frente A linha reta Não procuro o que perder E não faz sentido E não faz sentido E não faz sentido Descorde comigo Descorde comigo Não é nada demais Não é nada demais Descorde comigo Descorde contadir É nada demais Descorde com muito Desc tr Yayos